Olá amigos do canal aqui é Regis de Sá. Hoje a gente vai aprender a calcular a quantidade de material de construção que a gente vai precisar para comprar para fazer uma calçada com as seguintes dimensões 1,5m de largura por 37m de comprimento e por 5 centímetros de espessura é para facilitar que a gente vai converter tudo em metros então 5 centímetros vai ser 0,05 metros certo? E para a gente conseguir fazer é esse cálculo aqui a gente tem que primeiro achar o volume do concreto e o volume do concreto nada mais é do que a largura vezes o comprimento vezes a altura que no caso aqui é a espessura do concreto o diâmetro da altura do concreto vai do chão até a parte mais alta tá bom então vamos lá então o volume é igual um metro e meio de largura vezes 37 metros de comprimento vezes 0,05 metros de espessura tá então a gente vai chegar o resultado de volume é igual a 2,775 metros cúbicos ou seja vai ser pouco mais de dois metros de volume de concreto tá pra gente achar o cimento já que a gente achou aqui o volume do concreto vamos achar o cimento né o cimento a gente faz pelo seguinte cálculo cimento é igual ao volume que a gente achou aí vezes o coeficiente de 5,94 cimento é igual a 2,78 eu arredondei né vezes 5,94 então cimento nada mais é do que 16 sacos de cimento de 50 quilos que você vai gastar para fazer essa calçada considerando que o traço é para cada uma parte de cimento são duas partes de areia e três partes de brita tá vamos lá areia areia é igual a volume vezes o coeficiente de 0,538 areia é igual a 2,78 que é o volume do concreto total com areia brita e cimento e água né vezes 0,538 então areia é igual a 1,5 metros cúbicos ou seja você vai comprar um metro e meio de areia eu não sei se vendem por aí um metro e meio mas se não venderem você compra dois metros que é melhor sobrar do que faltar tá vamos lá para brita brita é igual ao volume que a gente achou vezes 0,84 brita é igual a 2,78 vezes 0,84 brita é igual a 2,33 metros cúbicos de brita nesse caso aqui eu arredondei para dois metros e meio de brita se venderem dois metros e meio beleza se não venderem é melhor você comprar três metros que é melhor sobrar do que faltar ok gente esse é o vídeo que eu deixo para vocês hoje espero que tenha sido útil para vocês se vocês gostaram desse conteúdo não se esqueça de se inscrever no canal é curtir e compartilhar para ajudar no crescimento e manutenção e existência desse canal aqui no youtube grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo tchau gente